Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, DroneMG Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí Galerinha, se você quiser comprar o Avata aqui no Brasil Eu tenho ele de pronta entrega, parcelo em 12 vezes e tem garantia de um ano aqui no Brasil Galera, é garantia de fábrica, não é garantia se você quebrar não Ainda mais se tratando de um DJI FPV Na verdade de um drone de FPV Então o link está na descrição caso você se interesse em comprar Eu guardei esse momento galera, porque hoje vai ser a primeira vez realmente mesmo Que eu vou voar com Motion Control Galera, eu nunca voei com o Motion Control É a primeira vez que eu tenho contato com o Motion Control E eu quero fazer assim, eu quero fazer um vídeo assim Eu sei voar o drone de FPV, porém eu voo com o rádio Eu acho bem mais fácil e tem mais controle Mas eu vi vários vídeos aí do pessoal na gringa E a galera assim, tem voado muito bem com o Motion Control Então hoje eu vou fazer o voo, colocar algumas coisas Vou mostrar algumas coisas, algumas configurações Que eu vi no manual, é aquela adrenalina Primeiro voo, eu sei que voar com o Motion é mais seguro do que voar com controle tradicional E no final eu vou dar a minha opinião Então vai ser o primeiro voo, ainda tem até com os papéis ainda Eu quero explicar para vocês algumas Aqui desse lado nós temos o botão liga e desliga Que esse aqui já é o normal mesmo, que é o liga e desliga E aqui galera, nós temos esse botãozinho aqui É o botão para mudar o modo de esporte para o modo manual e esporte Manual não, normal e esporte Aqui nós temos esse botão aqui que começa a gravar ou tira foto Para frente ele dá ré, acelerando e acelera o drone, logicamente Só galera, aqui ele tem um estágio aqui Ó, tá vendo? Ele tem uma pequena folga aqui Quando você faz esse primeiro estágio Ele não quer dizer que o drone já vai sair não Então assim que o drone subir Eu tenho que, primeiro esse estágio E depois eu vou fazer o controle Uma manha que até o amigo nosso passou aqui da cidade Ele passou o seguinte Para a gente andar, voar com o Motion Control A gente não pode mexer com o braço A gente mexe somente com o pulso Para cá e para cá E isso na minha cabeça, eu acredito que eu vou me confundir Mas a gente vai fazer um voo Aqui nós temos o stick Esse stick aqui para cima o drone sobe Para baixo o drone para você trazer o drone de volta De volta, de volta que eu falo assim Para você pousar Para trazer o drone de volta Você vai apertar esse botão aqui Que é o MH Que é o Return to Home também Segura, igual nos drones tradicionais da DJI Segura ele Aí vai começar a apitar E depois dá uma sequência e dá o Return to Home E para ligar o drone É esse laranjinha aqui A gente clica uma vez É uma vez ou duas vezes? Eu acho que é duas vezes A gente vai fazer o teste ali A gente clica uma vez ou duas vezes Para ele subir o drone Tudo é questão de treino Tudo é questão de treino Mas vamos ver Vamos ver De repente eu vou gostar tanto do multicontrole Que aí eu vou desistir de comprar Vou tirar da ideia de estar comprando O outro controle O controle tradicional Então vamos fazer o voo Vou dar uma explicadinha aqui Mais ou menos no menu Lembrando que no próprio óculos No próprio óculos da DJI Tem um tutorial para você O seu primeiro voo Para você aprender Na verdade a gente tem que mexer A gente tem que ser um pouco curioso Para a gente poder chegar Para a gente poder atingir algum resultado Mas vamos subir Eu vou passar o máximo que eu sei aqui para vocês E a gente vai fazer esse voozinho aqui Espero que vocês curtam Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí Galera Outra coisa Deixe um comentário aí E compartilhe esse vídeo Vamos fazer o primeiro voo Então eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês Né E o menu galera Depois eu faço Porque eu esqueci de trazer o cabo E eu não sei como é que conectar aqui Mas primeiramente Vamos subir o drone Para a gente subir o drone A gente vai clicar Acho que é duas vezes nesse botão Vamos clicar duas vezes Pronto E para ele subir Nós vamos empurrar o stick para frente Aqui ó Pronto Subiu Certo E agora Nós vamos É Tentar Ir para frente Vai para frente Foi para frente Isso Ah tá Então Tirou Tirou o dedo galera Ó Olha que ele vira Ó Legal Ah porque eu estou virando Se eu fizer aqui para o lado Vai virar para o outro lado Ah Entendi Entendi E E aqui eu vou para cima Na verdade aqui só a lente Só a câmera que está Mexendo Para cima Vamos Vamos devagar aqui Galera Vamos subir É tipo assim É tipo assim Acelerar um pouco aqui É não é difícil Galera Não é difícil Opa Opa Ó galera É estranho Ah tá galera Aqui ó Se eu fizer assim com a mão Ó Aqui ó Se eu fizer assim com a mão Ó Ele continua indo O negócio é tombar Só não tombar aqui ó Ó Ó Começar devagar assim Para Aprender Aí Então Opa Opa Quase que eu perdi É o cérebro da gente É Na verdade Ele joga a gente no mato E Tomba Só tombar Eu estou tombando a mão galera Na verdade Eu estou fazendo assim com a mão E não adianta É só Assim ó Nesse eixo aqui Que Que funciona Ó Beleza Estou acelerando Ó Estou acelerando o máximo Deve ter colocado em quilômetros Então estou acelerando o máximo aqui É um Primeiro voo É lento né Galera Entendendo o drone É Achei Lento aqui Opa Cara Estou achando difícil Isso aqui A questão galera Aqui Eu estou tombando a mão É só É Levando a mão para a direita E para a esquerda O negócio é só tombar a mão Vamos subir essa árvore aqui Nossa ele sobe muito lento Bem lento Viu Vamos lá Vai descer É Lento Galera Primeiro papai e mamãe Viu Vou fazer um voo Cozinho aqui bem papai e mamãe Para eu entender como funciona a máquina Vamos já começar a analisar um pouco Soltou Ele para na hora Tem que dar uma ré Ah beleza A subida dele que eu acho lenta Sinal é show Sinal é muito bom Cara eu entendi agora Custei entender Custei entender Mas agora eu entendi Ele só vira se você tombar Velocidade máxima Está 7 Não parece que Quanto você está fazendo Tô nervoso Igual Quando eu comecei Vamos pôr um modo esporte Aqui Mas tipo assim Parece que está engessado O drone Legal Galera Tem uma hora que eu estou calado Aqui Porque eu estou Tentando entender Esse bichinho Será que tem como regular A subida desse drone Acho a subida dele muito lenta Eu que gosto de andar Entre os obstáculos Cara para na hora Não sei se a minha mão está descendo Mas ele fica descendo toda hora Mas ele fica descendo toda hora O vídeo não vai ficar aquela beleza não galera Mas porque Estou só treinando Como que funciona o danado Olha Olha Ele dá uma voltinha massa Bom galera Então vamos lá Para as considerações finais Eu entrei para dentro do carro aqui Porque você sabe Que cachorro me segue Ai Ai com o óculos mesmo A gente tem na visão Lá do Do goggles Que agora tem essa visão Aqui dentro Da dois toquinhos Aqui E Ai você vê A imagem pelas câmeras Mas Galera É tudo novidade Para mim Então tem hora Que a gente fica Com um certo receio Mas vamos lá galera Vamos as considerações Finais aí Em relação Ao motion controle Galera Tudo que eu falar Vamos colocar que Primeiro É a primeira vez Que eu tenho um contato Com o motion controle Então Tudo que eu vier falar Ah Jefferson Porque você é o primeiro Vai ter muita gente Que vai falar Ah Jefferson Mas porque você Não tem experiência Acredito que A partir do momento Que você tiver mais experiência Você pegar um motion controle Você vai conseguir Fazer esses voos Mais tranquilos Mas o primeiro voo Galera Foi tipo Praticamente Se eu tivesse ali O meu primeiro voo No FPV Eu achei O modo normal dele É porque eu quase Não vou No modo normal Com o Avato Faço muito voo E também no esporte Porque tem lugar Galera Que é bom Você fazer um modo esporte Sei lá Dentro de uma casa Questão do motion controle Vamos falar agora Não leve para o pessoal O motion controle Isso é a minha opinião O motion controle É para pessoas Iniciante Iniciante E praticamente Eu vou te falar o seguinte A mesma Vamos colocar A mesma dificuldade Que você tem De começar no motion controle É praticamente A mesma dificuldade De você começar Num rádio normal E outra coisa Bem importante Para você Que está entrando Num FPV Eu recomendo Você já ter O rádio controle Tradicional Por que galera Esse rádio aqui Ninguém usa Esse motion controle Então se você Já começar Comprou o kit Fly more Vem com o motion controle Para você brincar É interessante É legalzinho Fazer aqueles drift E tal Mas é só isso Então eu achei Assim Muito duro Sabe Você vira para um lado Vira para o outro Eu achei muito duro Pode ser uma falta de habilidade Como você vai voando Fazer aquelas tocadas Assim Cara Eu achei muito duro Para você Comercialmente Hoje No meu primeiro voo Eu não conseguiria Vender o vídeo A não ser Alguns takes Igual aquela No chão Que ficou bem legal Porque você pode jogar Todo o drone para baixo Ele não encosta Isso eu achei Bem interessante Para a gente fazer uma Imagina você Num deserto Ou numa praia Você ir rente A praia Isso é legal Porque você abaixa Todinho E o drone Não encosta no chão Primeira experiência Minha Com o Multicontrole Não gostei Do Multicontrole Eu achei Que ele limita Muito Em linha reta A gente Que voa Mais FPV A gente tem Esses casos Você está indo Nas copas Das árvores Aí de repente Você está tão focado Que você não fica Que tem uma árvore Mais alta Ou um galho Então quando você faz Esse aqui Para ele levantar A subida dele É muito lenta Então como a subida Dele é lenta Tipo assim Fica difícil De você Sair de uma Enrascada Você está voando Aí de repente Ou aparece uma pessoa Ou aparece um carro Se você faz esse aqui Ele não dá Aquele push Para cima E no controle tradicional Você mete o acelerador Ele sobe de uma vez E o Multicontrole Mesmo você fazendo assim Ele vai subindo lentamente Assim Então assim Não vai servir Para tudo Mas serve Para você Que é iniciante Para você Começar A ter uma experiência Eu falo E indico Se você quer Realmente Entrar No mundo Do FPV Para você Ter mais liberdade Para você ter mais Poder sair Dessas enrascadas Com mais facilidade Tem que ser Com rádio tradicional Multicontrole É bom Então é Para você fazer Aquela brincadeirinha Você fazer um Voar ali no sítio Uma casa Entendeu É legal É legal Não precisa jogar fora Mas para você Evoluir no FPV O Multicontrole Não serve Minha primeira experiência Não foi legal Não gostei Vou fazer mais voos Vou esperar Sair a atualização Do RC2 E ir saindo a atualização Do RC2 Porque como eu falo Se você está voando Com o Multicontrole E amanhã você vai trocar De drone Você vai ter que aprender Do zero Porque o Multicontrole Não tem outro drone Mas o ideal Para a DJI Ela seria Se ela tivesse Oferecido O controle tradicional Ao invés do Multicontrole Talvez uma estratégia De marketing deles Para trazer mais pessoas Para o FPV Eu acredito também Galera Que muita gente Se não tivesse O Multicontrole Não teria entrado Para o FPV Então é isso aí pessoal Um abraço Fique com Deus Desculpa a crítica Não estou criticando Você que tem O Multicontrole Eu estou falando Que para mim Para o primeiro voo Eu não me senti confortável Mas Eu vou voar Até sair a atualização Vou continuar voando Com o Multicontrole De repente De repente Daqui a um tempo Sei lá Eu me acostumo Eu me Sei lá A gente A gente não Pode prever O futuro Mas de repente No futuro Eu estou voando Multicontrole Tipo Eu estarei voando Com o rádio Normal O DJI RC Então é isso aí pessoal Um abraço Fique com Deus Mais vídeo Vai muito mais vídeo Do Avata Está chegando aí no canal Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau